Quisera esquecer a moça que se esmói De moça pela cruz, o pranto que ficou Eu sonho, eu sonhei nas coisas de um lugar Ai, nos rios me larguei, correndo sem mar Buscava perto, nos campos de montar A igreja se soltou, o monte se perdeu Em longa mansidão, um dia adorar Pra o cheiro vencer Ao mesmo tempo me aparei e dele vou partir Atrás de ver a cruz Minha 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 ver a cruz Quisera exercer a ver a A moça que se foi Dinosa ver a cruz Eu sei 对 Minha ver a cruz Minha ver a cruz Minha ver a cruz Minha ver a cruz sem parar buscamos a fera cruz buscamos se voar as ervas se soltou do longe se perdeu vem logo para o Senhor um dia a morar eu sei como é que foi ao vento eu amarei vivendo em forma atrás de vera minha vera minha vera minha vera minha vera